Todo mundo odeia prótese Cara, faz anos que eu trabalho no laboratório de prótese e registro de mordida, vou te contar É uma parada que não dá pra entender Muitas vezes eles nem veem na caixinha E tem uns que veem que não dá pra saber o que que rolou com eles As vezes eu penso até que foram atropelados por alguma coisa durante o caminho Dá uma olhadinha nesse queridinho na minha mão Eu fico até imaginando o que foi que aconteceu no consultório Isso, pode mastigar Isso, onde você se sentir melhor Nossa, ficou perfeito Cara, eu queria poder ajudar esse dentista de algum jeito Não dá pra continuar com os trabalhos dessa forma Eu acho que eu tive uma ideia É, doutora Ju, já vai se preparando, viu? Porque eu tô chegando pra te convocar pra uma aula Não dá mais pra continuar com os registros de mordida desse jeito Vamos lá Fala dentista, seja bem-vindo a esse primeiro vídeo dessa série Chamada Todo Mundo Odeia Prótese Eu sou Juliana Rossi, sou dentista há 18 anos Sou protética há mais de 20 anos A gente tem a clínica aqui e o laboratório de prótese aqui junto E se você não quer fazer um registro de mordida assim E quer ajudar seu protético Fica nesse vídeo comigo Que eu quero te mostrar como eu faço meu registro de mordida Tá aí, mentista, me ajuda que eu te ajudo Hashtag me ajuda que eu te ajudo Porque as duas pessoas trabalham em conjunto no mesmo paciente Não é mesmo? Então, eu quero abordar O primeiro ponto no registro de mordida É aquele ponto que você precisa registrar realmente Onde o paciente oclui, certo? MH ou MIC A máxima habitual do paciente E pra isso a gente precisa ter atenção Não dá pra falar assim Morde aí, como tava aí na nossa sátira do começo Ou pode falar assim Ah, faz aí como você quiser E nem tá olhando A gente realmente precisa conferir esse registro de mordida Isso é muito importante E o material também vai fazer a diferença Certo? Então fica nesse vídeo Já aproveita Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Que isso ajuda bastante o nosso trabalho A gente tem feito aqui Um trabalho legal pra contribuir Pra ajudar as pessoas E é assim que você retribui com a gente Beleza? Que agora eu vou colocar a mão na massa Bom, qual que é o maior problema De fazer o registro de mordida do paciente? Que primeiro O paciente quando a gente manda ele fechar a boca Mesmo sem nenhum tipo de material entre os dentes Ele já pode fechar a boca torta Então esse é o maior problema O paciente fazer protusão Ou fazer lateralidade Morder tudo torto Aí vira aquele memezinho do jacaré Sabe? Que o paciente fica tudo torto Isso realmente acontece Então antes que você coloque o material Pra você registrar É muito importante Você enxergar Onde o paciente oclui Qual é a MIH do paciente Ou a MIC Qual é a máxima intercuspidação Aquela habitual que ele tem Onde ele fecha Nós não estamos falando de mexer em nada Na mordida do paciente Estou falando pra registrar Onde ele oclui Então você dentista Tem que ver antes isso Se você quiser riscar o dentinho Do paciente lá Com uma canetinha preta Alguma coisa assim Que fique mais fácil Pra você enxergar depois Melhor Top Porque tudo que vai te facilitar Enxergar que ele mordeu certo Vai ser melhor Certo? Então o registro de mordida Tem mais a ver Com você conseguir Fazer o paciente morder Onde ele morde normalmente Do que até com o material Tem algumas coisinhas Que eu vou falar do material Mas é muito importante isso Então antes de sair Pegando o material Pra registrar a mordida Confere Checa Manda ele fechar várias vezes Observa se tem faceta De desgaste No dente Porque quando tem faceta De desgaste A gente vê exatamente Onde ele fecha São indícios Que vão te ajudar Na hora que você fez o registro Pra conferir Se está no lugar certo Beleza? Trouxe três materiais aqui Um é a cera 7 Velha de guerra O outro eu estou com uma resina Aqui que é uma resina Estou no potinho do Pater Mas é uma resina Tipo o Denkrilei Duralei Que é a vermelha Certo? E o Zetalabor O Zetalabor É o material Mais de laboratório De prótese Mas O Zetalabor Ele faz a vez Lá do material pesado Do silicona de adição Ou do silicona de condensação Então Quando eu usar o Zetalabor Você fica pensando aí No silicona de condensação O pesado Do De condensação Que você tem no consultório Que normalmente É o que o dentista faz Tudo que eu trago aqui De experiência pra vocês É além da minha experiência Como dentista Como também O que a gente recebe Aqui no nosso laboratório De prótese Tá? E tudo Tudo que a gente erra No registro de mordida Faz com que a gente Gaste mais tempo No consultório Por quê? Você vai ter que ficar lá Desgastando um monte Porque a mordida Vai ficar errada Então Vale muito a pena Gastar tempo Com o registro de mordida Pro dentinho E pra você E ficar Belezinha Pra você não fazer desgaste Lembrando que todos os materiais Que a gente trabalha Eles já tem distorção Então ou seja A gente já trabalha Com algo que pode Dar algum ajuste Se eu fizer um registro De mordida errado Aí piorou Beleza? Então eu vou começar Com o registro de cera Pego uma lâmina de cera 7 E aí eu tava bem lá No meu consultório Sabe? Trabalhando e pensando Como Como melhorar A técnica Do registro de mordida Com cera Porque eu também Já fiz algumas vezes Errado Por quê? Porque o paciente Quando ele certa Sente uma certa resistência Ele movimenta a mandíbula Então ou seja Se eu pegar essa cera aqui Colocar na minha boca Eu não Porque eu tenho consciência Mas se eu colocar Essa cera assim Dura do jeito que tá Colocar na minha boca Quando eu começar a fechar Que eu vou pegar lá no posterior Eu jogo o queixo pra frente E é normalmente Que acontece Por quê? A boca do paciente É um movimento De alavanca A boca do paciente Não abre e fecha assim Certo? A boca do paciente Abre e fecha assim Então ela forma uma alavanca Se eu coloco alguma Um empecilho Não era essa a palavra Que eu queria me lembrar Mas serve Se eu coloco alguma Alguma coisa que atrapalha Ele fechar aqui Ele joga o queixo pra frente Porque tem algo aqui atrás Tudo que vai aqui atrás Por exemplo Se eu mexo Se eu aumento um milímetro Aqui atrás Eu abro três milímetros Aqui na frente Porque a boca fecha No movimento de alavanca E aí eu fiquei pensando Se na hora que eu ponho A cera na boca do meu paciente É lá atrás que pega primeiro Como está acontecendo Aqui nesse manequim Meu videomaker mais especial da vida Foca nesse manequim Nesse momento Foca no manequim Porque aqui dá pra ver Que só pega lá no molar Tá vendo? Isso vai acontecer Na boca do seu paciente Acontece que quando acontecer Isso na boca do seu paciente O que ele vai fazer? Ele vai jogar o queixo pra frente Porque ele sentiu Uma resistência lá atrás E é onde ele fica todo Todo confuso Onde ele vai morder E aí ele morde E esse registro está errado Então o primeiro passo Cera nunca coloca sem aquecer Ela precisa estar molinha E aí como eu disse pra vocês Eu estava pensando Como fazer um registro de cera De uma forma que o paciente Não jogasse a mandíbula dele Cheguei à conclusão que Se eu livrar os molares aqui Se eu cortar num formato de triângulo Eu vou livrar justamente lá atrás Onde eu faço meu paciente escorrar A escorregar pra frente Então eu vou cortar Não vou pegar os molares E vou pegar de finalzinho Comecinho de primeiro molar Pré-molar e os anteriores Ah Ju, mas não vou pegar o molar Isso não é ruim no laboratório Não Porque o registro de mordida Vai orientar onde o paciente fecha a boca Eu não necessariamente preciso de ter material Em todos os dentes Então foi nessa intenção Que eu pensei nesse tipo de registro E já testei no meu consultório Então vou fazer aqui pra vocês verem Então eu corto aqui com uma tesourinha E aqui como eu tenho o manequim Eu vou medir aqui no manequim mais ou menos Lá na boca do seu paciente Você também pode fazer essa medida E beleza, eu vou pôr assim Porque olha só o que vai acontecer Eu não vou ter a resistência lá atrás Foca de novo aqui por gentileza Olha lá Os meus molares Eles não estão encostando lá atrás E eu tenho o toque aqui na frente Então logo eu penso Se eu não tenho uma resistência lá atrás O meu paciente vai começar o movimento Onde ele morde mesmo Ele não está tendo uma resistência lá atrás Certo? Então essa é a dica Isso aqui é uma dica minha pra vocês Gostaria que vocês testassem E colocassem aqui nos comentários O que vocês acharam disso Se facilitou ou se não facilitou a vida de vocês Beleza? Então vou aquecer a cera E vou fazer meu manequim Morder essa minha cera nesse formato Nunca pode ser uma cera dura Senão o paciente sente resistência E vai dar ruim Beleza? Então sempre precisa ter uma lamparina Como eu sou dentista como vocês E eu sei que lamparina Lamparina normalmente não tem Nas clínicas, sabe? Ou não tem Ou a lamparina não pega fogo Às vezes você acaba não fazendo por isso Então antes de você ter esse tipo de problema Já trabalha uma lamparina Deixa uma lamparina no jeito Lá bonitinha Pra você aquecer sua cera, sabe? Já trabalha isso antes com a secretária Põe um álcool que pega fogo Porque às vezes dá raiva, né? A gente vai acender E não pega fogo Uma lamparina ruim Beleza? Ó, tô aquecendo bem Gente, na hora de aquecer a lamparina A cera Se você ficar muito em um lugar Ela vai pingar Então aqui você passa Parece dica boba Mas ajuda Sabe? Na prática Você passa aqui, ó Pra que ela não derreta Certo? Agora ela já tá bem molinha Eu tô sentindo na minha mão Que ela tá bem molinha Vou apagar aqui Pra não causar nenhum acidente Ó, coloco aqui No dentinho do meu paciente E vou pedir para o meu paciente Fechar a boca Deixa eu só pôr um pouquinho mais pra frente E o meu paciente vai fechar Vai fechar Aí você fala Morde Morde bastante Até que seus dentes se encostem E aí, ó Vejam o que eu fiz, ó Eu empurrei Eu empurrei aqui, ó Pra marcar a borda incisal Dos dentes superiores Certo? Gente, só que é o seguinte Essa serinha, ela tá mole Certo? Porque ela tá aquecida Então nesse momento Tem que tomar cuidado Pra tirar ela daqui Então eu vou tirar com cuidado E aqui piorou pra mim Porque Eu tô Não tenho saliva, certo? Na boca do paciente Vai ter saliva Então aqui, ó Até agarrou um pouquinho Na boca do paciente Isso não vai acontecer Mas olha só Vou colocar aqui de novo Só pra eu Marcar mais uma vez Pra ela não grudar E aí você vai tirar isso Com cuidado E vai passar na água Por quê? Pra você endurecer ela novamente Tá vendo que ela está furada? É isso mesmo Ela precisa estar furada Se ela não tiver furada Ela O paciente não fechou tudo Então aqui, ó Vou colocar novamente Aqui pra vocês verem Os molarzinhos lá tocando, ó Ó Tá vendo aqui, ó Que o molar tá tocando? Ó Tá vendo que o molar tá tocando? Isso vai acontecer no laboratório também Então o seu protético Ele vai conseguir enxergar Que isso aqui tá tocando Entendeu? E aí, beleza Vai dar certo Show! Esse é o registro de mordida com cera Então eu vou Molhar ela, né? Vou lavar pra aquecer Pra ela Vou lavar pra esfriar Pra ela não distorcer Coloco dentro de um saquinho Bem Bem acondicionado Pra mandar pro protético Lavo, tá gente? Passo álcool pra Pra desinfetar Pra mandar pro protético Isso é muito importante A gente cuidar dos nossos protéticos também Como que é nosso hashtag? Me ajuda que eu te ajudo Hashtag me ajuda que eu te ajudo Isso aí Beleza Agora esse material É o que o material É o que o dentista mais gosta de usar E aí depois eu vou terminar Com o que o dentista menos gosta de usar Seguinte É o Zetalabor, certo? Deixa eu mostrar nessa outra câmera aqui Zetalabor Zetalabor Tô tipo garota propaganda Esse material normalmente é protético que usa A gente tem bastante hábito E eu tenho Porque eu faço também Registro de mordi É Faço as muralhas pra mocap com o Zetalabor Gosto bastante Por que que o dentista gosta disso daqui? Porque ele é prático Fácil de manusear Mas Por que que o protético não gosta disso daqui? Porque é difícil de colar uma arcada na outra No gessinho E outra Ele é silicone Se ele é silicone Quando a gente coloca O que que a gente recebe na prática? Um Zetalabor muito grande Que pega Que tá gordo Sabe? Um Zetalabor que tá Muito grandão E aí quanto mais material Mais distorção também E aí quando a gente vai colocar no modelo Não encaixa Porque isso daqui, gente É flexível Ele é fofo Só pra usar uma palavra mais simples Ele é fofinho Depois que ele tá Depois que ele gelificou Depois que ele endureceu Então imagina Você vai prender um modelo no outro De gesso Com algo que é fofo Que tem uma certa movimentação Então a chance de dar errado Com esse registro É muito grande Então por isso eu não falo Pra fazer com esse material Tá? Então esse material Ele vai ser Nesse vídeo Nós vamos descartá-lo Sinto muito Nós não vamos usar Então faça com cera Ou faça com Cera você vai usar Pra qual paciente? Paciente que tem Todos os dentes Posso fazer com cera? Que é mais fácil? Com certeza E pacientes que tem Preparo Reabilitações Sempre você vai ter Que tomar mais cuidado Quanto menos dentes O paciente tem Mais cuidadoso Precisa ser O seu registro de mordida Beleza? Então aqui Esse material de silicone Eu vou deletar Do nosso vídeo Não vou fazer Qual outro material Que eu vou fazer E aí as pessoas reclamam Porque não gosta de usar Porque acha difícil Duralei Por que o Duralei? Porque o Duralei É rígido Certo? Se o Duralei É rígido Ele vai ter mais chance Do protético grudar E não ficar Aquela Aquela resiliência Que o silicone tem Mas o Duralei Também pode ser feito De uma forma errada Então é sempre importante Cuidar dos detalhes Eu vou mostrar A fase do Duralei Pra vocês trabalharem Pra não ter Aquele desespero De trabalhar com resina Que eu sei que dentista Odeia trabalhar com resina Né? Porque Porque Trabalhar com resina Você tem que saber A fase da resina E hoje vai ficar Um pouco mais fácil Aqui, tá bom? Gente Aproveita Vou lembrar vocês Novamente Enquanto eu corto Meu Magipack Pra você curtir Compartilhar esse vídeo Esse é o primeiro vídeo De uma série De três vídeos Todo mundo odeia prótese Vão ser Quatro vídeos Então esse é o primeiro Beleza? Ó Coloquei um pouquinho De Magipack aqui Um pedacinho De Magipack aqui Agora eu vou colocar O meu pó Aqui Meu Duralei Peraí que o negócio Tá saindo um pouco Hum Agora sim Ó Coloquei meu pó Aqui Vou pegar uma espátula Aqui só pra eu Não vou ficar mexendo 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 Tá? Vou colocar o líquido Aqui E o que que vai acontecer? Tá certo aqui? Um pouquinho pra trás? O que que vai acontecer Aqui ó Eu não vou Precisar ficar Manipulando Toda hora Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou molhar O meu pó aqui Certo? Nossa Eu preciso molhar Meu pó Acho que já tá bom Então eu jogo Pra lá e pra cá E eu vou Tampar aqui Meu 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 Dapping Pra ele Ir tomando a presa dele Sem evaporar muito Líquido de cima Estão vendo Que eu tô usando Esse Dapping Aqui ó Por que que eu uso Esse Dapping Porque eu aperto O Dapping Aqui a lateral Do Dapping Ó Pra eu saber A fase Do Duralay O que que você fez? O que que você fez? Você corta essa parte do vídeo Não vai perder não Olha lá gente Agora ó A resina tá descolando Tá vendo? Ela vai descolando Da borda do Do Dapping E aí o que que eu vou fazer? Eu coloco ela aqui No meu No meu Magipac Faço um rolinho Ó E agora eu vou apertar Esse rolinho Porque eu não vou tirar Do Magipac Nesse Magipac Mesmo Eu vou fazer Uma Uma cobrinha Certo? Que eu não preciso Nem isolar O dente do paciente Ó Coloco aqui E vou pedir Pro meu paciente Fechar De novo Eu vou checar A oclusão Do meu paciente Né? Eu vou Eu vou Como que se diz? Eu vou conferir Aqui ó Se o dente Tá encostando No molar Tá vendo? Confiro aqui Confiro aqui Tô olhando Ó Vou conferir Aqui ó Se o molar Tá encostando Vou conferir Do outro lado Então Enquanto O paciente Tá lá Eu também Tô atento Eu não posso Ficar Lembra do vídeo? Eu não posso Ficar lixando a unha O paciente Lá no registro de mordida Isso Onde você Se sentir melhor O duraleio O que que você vai ter Que tomar cuidado? Você vai jogar água Quando ele começar A tomar A polimerizar Né? Porque ele vai aquecer Então aqui Enquanto eu tô com esse registro Eu tô atenta ao paciente Eu não posso Me distrair Ó Minha resina ainda aqui Não tá polimerizando Vou aproveitar Pra cortar esse E tô lá Prestando atenção No meu pacientezinho E ó Aqui por exemplo Onde o registro Não tocou Não Não marcou O dente do paciente O dente tá tocando Se o dente não tocar Aí Você não consegue Enxergar Se tá tudo bem Ó Por isso que eu falo Tanto dos molares Tem que ir até fechar Certo? O duraleio Como ele é mais molinho Aquela questão da cera De fazer o queixo Escorregar pra frente No duraleio Provavelmente Não vai acontecer Porque ele é mais molinho E também A gente não precisa Colocar o duraleio Até lá O segundo molar Lembrando que O registro de mordida É pra você mostrar Pro seu técnico Onde o paciente Fecha Se você não tiver Em todos os dentes O registro Não tem problema Ele precisa estar correto O seu protético Ele vai pegar o modelo E vai conseguir encaixar Ó Tá começando A tomar presa agora Agora tá começando A esquentar Então se tivesse Na boca do paciente Eu ia estar jogando água Resfriando isso Quase terminando a presa E eu não posso tirar Antes de terminar a presa Se eu tirar Ele vai estorcer Duraleio também Nós vamos terminar Vamos usar A menor quantidade Possível Porque o duraleio Também tem distorção Então quanto mais Duraleio eu colocar Mais distorção Eu posso ter Então sempre o mínimo Possível Pra conseguir Registrar a mordida Olha lá O feito Duraleiozinho feito Dentinho marcadinho O paciente O protético Vai conseguir Encaixar no modelo Pra achar O registro de mordida Certo? Era isso que eu queria Abordar nesse vídeo Com vocês Espero ter ajudado Lembrando que Esse é o primeiro Da série Todo mundo odeia prótese E vem mais coisa legal Por aí Não vou dar spoiler Do próximo tema Quero que você Acompanhe a gente Aproveita Ativa o sininho Pra você ser avisado Quando a gente Colocar um conteúdo novo Beleza? Aproveita Curte Compartilha esse vídeo Que assim Dessa forma Você ajuda muito O nosso canal Porque a nossa hashtag É Me ajuda Que eu te ajudo É a voz de fundo A voz do protético É isso aí Um ajudando o outro Produção Um ajudando o outro Pra no final A gente contribuir Com a vida Do nosso paciente Que é Fazer a prótese Sem estresse Esse é o nosso lema Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau